Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Taru, meu brother, olha com quem eu tô aqui hoje, ó. Salve, Taruzão, moleque zica, ó. Você ensinou esse moleque a dar spray, mano. Ele falou que antes de conhecer você, mano, ele só atirava nas paredes. Abraço, Taru, também. Sério mesmo, depois do negócio desse aí você não vai colar na mentoria? Sério? Rapaziada, pra quem não sabe, eu faço uma mentoria pra ajudar você a evoluir muito rápido no CS2 e abrir a sua mente, que é o mais importante. A mentoria não tem nada relacionado a curso ou consultoria. É um negócio diferenciado e personalizado pra cada um, entendeu, rapaziada? Quem tiver interessado em evoluir de verdade, pode me chamar no WhatsApp pra saber como que a mentoria funciona. Só avisar o valor da mentoria é um valor de 300 reais, cara. Nós aceitamos tanto Pix, cartão de crédito, dividimos e tudo. E até mesmo skins, fechou, rapaziada? Quem tiver interessado de verdade, pode me chamar lá que eu vou atender você e te explicar como que funciona. A sua mente será aberta e você vai conseguir abrir duro e dar firme com dois pés na porta. Mas, antes de continuar esse vídeo, tropa, é o seguinte, cara. Eu queria pedir pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pés na porta, fechou, rapaziada? Tô contando com a ajuda de vocês. E após tudo isso, bora pro vídeo. Vamo lá, rapaziada, pegar aquela informação, se não vê ninguém... Ó, tem uns caras que vão passar, Gays. Tapete, tapete. Passou um camper. Rapaziada, cara, esse negócio do MFI é muito da hora. Por quê, cara? Você passa, você espera os caras fazer barulho, não é que faz barulho, você avança no shift. Você sempre consegue surpreender, mano. É muito da hora. Vamo lá, rapaziada, vamo dominar a banana em três aqui. Aqui, ó, smokezinha na caverna, tá ligado? Pega aí aqui. Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Onde é que eu tô, meu Deus? Não vê nada. Ai! Galerinha, rapaziada, uma coisa boa do inferno, cara. Vamos pôr, eu vou jogar na A, tá ligado? Tô ajudando a dominar a banana às vezes e tudo, mas agora vamos jogar na A. Galera, é vir no meio e fazer aquela moto à vizinha na caverna pra poder impedir os caras de querer alguma coisa, entendeu? Vamos chegar aqui no meio. Esse aí, roxo. Aqui, ó. Moto à vizinha. Aí os caras ficam prejudicados, entendeu? Ó, rolou pagode na B. Vamos chegar somando? Porque o cara se matou. Entendeu? Ou talvez não. Ah, o Leonardo fugiu. Caralho, eu fiz cagada, eu fiz cagada. Não façam isso que eu fiz, rapaziada. Isso daqui é burrice, hein? Ali, Max. Cemitério, cemitério. Boa, Marcos! Defusa a bomba e picha o corpo dele. Ela é linha, respaw na banana, mano. O que eu vou fazer nessa banana aqui? Vou pegar ela de jeito. Vamos dominar a banana? Domina a banana lá no peito. Volta a vizinha curta, né? Pra poder não correr risco. Vira de costas aqui. Os caras comem. Agora vamos dar cara. Como que esse... Vamos cravar aqui, troca? Agora sim, rapaziada. Não, 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 não. Vou smokear e vou vazar. Cai, que susto! Pegamos. Agora é só cravar a menina aqui. Se comer, vai tomar, hein? Galera, quando você impõe pressão na banana, os caras não aguentam a pressão, tá ligado? Eles não aguentam a banana por trás. E daí, mano, essa pressão na banana faz tudo. Entendeu? Mas tem que botar pressão na banana. Para cravar a menina aqui? Para ver, mas vaza. Pressão na banana, rapaziada. Pressão na banana. Mas, bocamei não, que agora eu vou fazer o seguinte. Vou pegar device, tá ligado? Tem que apertar a banana? Tem que fazer bastante pressão na banana. Depois do simple, você vai fazer o zayu. Isso. Fica no device, simple e zayu. Tem que dar duro na banana. Tem que dar muito duro na banana. A única coisa que eu pedi é para não smokear meio. Só pedi isso. Vamos sair do simple. Vamos fechar no agro aqui, olha. Fica aí, fica aí. Ah, C4 que é o lado. Minimap não, tá configurado. Tá aí, baga Nipper, você ainda, tá tendo? Já bangei, já. Bangei. Tá passando, tá passando Nipper. Na boca do biblioteca. Shhh. O cara comeu. Para a vida aí, gente. E, rapaziada, um domínio banana sempre dá errado. Sempre um trouxa morre. Normalmente um trouxa. O trouxa, bem trouxa. Aquele trouxa, bem trouxinha. Sabe aquele trouxa, rapaziada? Vocês conhecem aquele trouxa na vida de vocês? Bem trouxinha, bem... Então, esse trouxa sou eu. Eu sou um bobão, trouxa. Zerro ela. Galerinha, escutem com atenção. Não smokem o meio, pois eu vou picar device. Vamos lá, rapaziada. Devicezinha, é da hora que, olha... Como é que pica device, rapaziada? Você para a mira aqui por um tempo. Aí você espera. Você espera. Colou contato. Aí abre. Tem dois caras cravados. Nem esperou meu boneco andar. Tomei estilante de aparecer. Que isso? Ó, vamos chegar somando na B. Daqui a C4 morreu, rapaziada. Chega na B, chega na B. C4 tá lá. Pode vir pra B. Ignora aí, velho. Pode vir no... Ignora aí, mano. Peguei uma. Boa, boa. Acho que tem mais. Não, não. Salva a Nip. Salva a Nip. Não vai base. Não vai nada. Grunka! Você está jogando outro CS! Pum, 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 pum. Ninguém. Vamos rujar. Vamos jogar caverna. Vamos jogar caverna. Isso é gasp. Rapaz, eu dominamos firme e forte aqui, mano. Agora eu vou rotacionar pra A, tá ligado? Ô, Rochão, vai pro Xuxa. Vai pro Xuxa. Deixa o DIP pra mim. Tá ligeiro que pode ter cara meio. Então eu já vi um esculpado aqui, pros caras não escutarem meu esculpe. Tá ligado? Tem meio, meio. Avançado. Voltou bem pra impedir. Vamos lá. Tapete, tapete. Campa, campa. Campa, tapete. Vira o tapete pra nós aí, Rochão. Mais um Miaga. Boa. Pode ir mais. Tentei dar um fake flash de tacar no HE. Mano, eu vou fazer uma jogada que eu vi no campeonato. Tá o campeonato. Tipa que é Rochão bem. Vamos lá. Vamos chegar na B, rapaziada. Avanço aí, MF. Tô rápido. Tão voltando no meio. Coloquei no meio, pode só um. Só um. Tão marcando um costa, badana. Só isso. Você tá doido, meu filho? É o Batman. É o Tarepa. Boa, boa. Gostei, gostei, gostei. Vou fazer um mexer pra galera de BH aí. Calma aí, deixa eu matar o outro. Acho que a HE foi errada. Passa pulando aqui, Rocho. Passa pulando, passa pulando. Ai, cara, tem o cara bem, Rocho. Passa pulando não, Rocho. Sede onde? Eu sou de Santa Luzia, Minas Gerais. Eu sou de Santa Luzia, Minas Gerais. Morta, ele queima, Zé. Tem que estar válido, 100%. Ai, foi colocado. Rapaziada, já virou baixaria, virou briga de bar, virou tudo de vergonhoso nessa partida. Perdemos o foco, não estamos passando mais dicas, estamos zombando dos caras. Zombar do time inimigo é muito feio, rapaziada. Olha, quando você estiver estancando os caras com 10x0, não zombe deles. Tá bom, rapaziada? Respeito total o tempo todo. Sejam pessoas decentes. Não sejam igual a gente. Calma que eu vou passar a faca. Pera, pera. Ele pode ter caído já. Acho que ele caiu já, é. Olha a minha tela para você ver. Onde que ele apareceu? Eu vou passar a faca. Vou tacar o FNX aí nessa banana. Olha o meteoro. Dá paixão. Segura o meteoro da paixão. Cadeio, já foi. Nossa, cara. Costa, passa. Meio costa. Cara, tá ruchando. DTR no rucha. DTR tá ruchando. Vai lá, rucha nip, vai. Vamos lá só agora. Deus é bom, o Max é horroroso. Moço do céu.